Olha só quem tá aqui, turma, sim, aquela televisão lá que a gente já arrumou, que não saía do stand-by e que também deu aquele problema de áudio baixo, tá? E agora ela está aqui comigo, eu vou fazer a venda, eu comprei ela do antigo proprietário, tá? E essa aqui, mais alguns aparelhos. O antigo proprietário, ele não é um colecionador, mas ele tem bastante coisa antiga, ele tava remanejando alguns aparelhos. E aí acabou entrando em contato comigo, eu comprei alguns aparelhos, né? E esse aqui eu vou pôr pra venda, porque eu já tenho uma dessa TV aqui, tá? E eu vou mostrar aqui como é que tá a condição da TV, né? E eu vou deixar os valores e contato na descrição, tá, pessoal? Pra facilitar, porque esse valor pode mudar, eu não sei quanto tempo essa TV vai ficar à venda também, né? Vai saber. Posso fazer também, sei lá, mudar de... eu não sei quanto que eu vou pedir também, pra dizer a verdade, tá? E com uma cerejinha do bolo, tenho esse manual aqui, né? Só que tem um detalhe, eu já vou começar falando desse manual, que é opcional, tá? Se você quiser comprar ou não, eu vou deixar aí os valores na descrição, tá? Qual que é o... ele tem esse manual aqui, ele não é exatamente dessa TV, ele é do modelo... Do modelo 30, tá? 14,30. Então, a diferença entre eles vai ser a forma com que ele explica com que você altera o canal, tá? O resto tá igual, aqui, ó. Ele explica como que faz a alteração do canal, isso aqui é diferente. Mas o manual, ele tá completinho. Um manual desse, hoje em dia, o pessoal tá pedindo muito caro, em torno de 100 reais aí. Você acha um pouquinho mais barato, 80, 70? Eu vou fazer mais barato, tá? Eu vou deixar aí na descrição. Mas o manual tá impecável, tá 100%, tá? Tá direitinho. Se você quiser, você leva junto, tá? E a condição da televisão, vamos dar uma olhada. Ela tá muito boa, tá? Eu já vou falar o problema que ela tem. Ela tem exatamente um problema. Essas TVs, elas têm um ruidinho de fundo no áudio, ó. O que pode fazer com que te atrapalhe um pouco se você for ouvir em volume baixo, né? Depende, é aquela coisa, depende da... Ninguém costuma ouvir televisão muito baixo, não sei, sei lá, de noite, assim, né? Antes de dormir, talvez. Talvez nesses casos incomode um pouco, mas de uso normal, ó. Então, a solução é, sei lá, esperar, aparece uma outra oportunidade. Ela... Dá pra ouvir direito, eu só tô falando isso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa e quando ela pega uma televisão antiga... Essas expectativas são frustradas e aí você já viu com o que acontece, né? Mas tá aí, ó, turma. A televisão está funcionando, eletronicamente ela está ótima, ela está... É... Revisada, tá? Foi revisada recentemente, deve ter... Não faz um ano. Ó, saturação... O tubo tá em perfeito estado, tá? Perfeito. O equilíbrio de branco e preto, né? Tá perfeito. Foco também, excelente. Tubo da STV aqui não é um problema. Aqui nós temos aqui o controle de brilho, tá? Ó, a gente diminui aqui o brilho. Ou aumenta o brilho. Tá muito legal, tá? A televisão. Ela tem o controle remoto. O controle remoto, ela estava faltando um botão. Já estava faltando esse botão. Eu coloquei o botão, mas ele é um pouquinho mais escuro, tá vendo? O que eu tinha aqui é um pouco mais escuro. Mas não é nada que incomode muito não, tá? Ó. Opa, é, saturação aqui, ó. Dá pra... Você dá pra ver o controle funcionando por aqui, ó. Você aperta o botão ali, a liga ali, né? Contraste. Canal, ó. É o 8 que a gente estava. Tá funcionando direitinho, tá vendo? Ela funciona bem legal, a televisão. Não tá com problema, o controle remoto. Ela tá faltando aqui, tá? A capinha da pilha. Mas ela tá entrando bem aqui. Ela não tá funcionando aqui dentro, tá? Deve tá faltando alguma peça aqui dentro, não sei. Eu não... Acabei não verificando isso. Eu não fiz uma outra revisão, tá? Eu tô vendendo no estado que eu peguei do proprietário. Porque foi que eu mesmo revisei, né? Mas já faz um tempinho. E tá aí. Tá funcionando direitinho. Ela tem esse problema no ruído. E esse botão aqui que tá um pouquinho escuro, tá? Mas eletronicamente ela tá muito boa, muito estável. Não tá pulando. A tela está ótima. O tubo está ótimo. E esteticamente aqui, ó. Ela tem o logo. Não tá falhando, tá vendo? Stand by. O botão aqui está muito perfeitizado. O vidro tá presente. Esse modelo tem um vidro, né? Ela tem alguns pequenos desgastes aqui, ó. Coisa bem pouca, mas no geral ela tá muito, muito legal. Aqui uns desgastesinhos bem detalhes, tá? Aqui dentro ela não tem a caneta. E tá quebrado esse ganchinho. A antena tá presente. Tá funcionando. Ela altera direitinho a antena, tá? E vamos dar uma olhada aqui na parte de trás. Alguns detalhes. Deixa eu virar ela aqui direitinho. Só um minuto. Ó, aqui por trás. Ela tem o... Ela tá com o selinho perfeito estado. Número de série. Ganchinho. O HF ela não tem, tá? Essa TV não tem o HF. Ela tá até com um balãozinho aqui, ó. A antena... A antena interna. Ela tem esse... Alguma cola, alguma coisa aqui. Eu não tenho que remover, tá? Vou deixar assim mesmo. Mas tá aí, ó. Gente, o ajuste tá tudo perfeitinho. Funcionando perfeitinho a TV. Eletronicamente ela não tem nenhum problema, tá? Anteninha. É uma TV que dá pra usar... Dá pra esforçar ela, tá? Você consegue ficar usando ela por bastante tempo. Não é uma TV tão antiga assim. Que você tem problemas, né? Que deixar muito tempo ligado, não sei. Mas essa televisão aqui, com certeza, ela aguenta um tranco bom, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho. Ela tem um pouquinho de interferência de luz e um pouco da câmera, tá? Ela tá funcionando direitinho. Aqui você consegue ver umas ondas aqui, mas ela não tem na... Olhando ela por aqui, ela não tem, tá? Interferência da câmera. Aqui ela pegou um pouquinho na sintonia. Mas ela tá funcionando direitinho, tá? É uma televisão que dá pra usar com certeza. O proprietário era muito zeloso, né? Essas ondinhas que vocês veem aí, é só na câmera. Tá bom, turma? Eu vou abrir a TV. Mostrar ela por dentro, pra vocês verem como é que ela tá. Deixa eu aumentar o volume. Mas é sorte. Mas ele entrou no mercado na hora certa, saiu na hora certa, ganhou um monte de dinheiro. Mas aquilo ali é replicado? Provavelmente não. Entendeu? Ele chegou, sei lá, um mercado que tava lá embaixo, fez a compra na hora certa, o mercado de repente disparou, por motivos que ele não tem como controlar ou prever, né? Saiu e depois saiu, ah, sou inteligente, vou fazer um curso mostrando como... Tá, turma, então eletronicamente pode usar tranquilo. Tubo também, tá perfeitamente funcionando. E vamos só dar uma olhada ela aberta, né? Ver como é que ela tá, o estado geral, ela por dentro. E se vocês tiverem, quiserem, né, televisão, vou deixar na descrição a forma de contato. Tem que vir buscar, tá? Eu não envio a televisão, não tenho condições de enviar uma televisão dessa. Se você quiser arriscar, se tem alguém que vem aqui pra São Paulo, né, e quer pegar a TV, é... Tudo bem, a gente combina, mas eu não faço, não procuro transportadora, nada disso, tá? Tem que vir retirar. E os danos ficam por conta de quem pediu transporte, tá, turma? Eu, da minha parte, não faço transporte. Infelizmente, não tem. A gente não tem condições, né? Não existe uma empresa aí que tenha capacidade, os Correios esquece. Transportadora eu não costumo trabalhar, então eu não sei. E se vier alguém buscar também, aí fica por conta e risco, tá, turma? Mas tá aí. E eu vou deixar o valor com ou sem o manual, se você quiser o manual. O manual da televisão aqui é da versão de teclinhas, não do controle remoto, tá, turma? Então vamos ver como é que ela tá por dentro e aí a gente já encerra o vídeo, tá bom, turma? Valeu, obrigado, hein? Então, dando só mais uma última olhada aqui ali internamente, né, pra gente ver como é que ela tá, ó. Aqui, ó. Tá bem limpinha. Essa plaquinha aqui foi revisada. A placa principal também tá bem limpa. É que esse pedaço aqui, conforme eu sempre falo, né, não dá pra fazer uma limpeza tão profundamente porque você precisa tirar os componentes e tal. Mas sujeira assim não é tanto problema, tá? É mais mesmo eletronicamente, ó. Os capacitores mais ruins foram trocados. E tá aí, ó, fiozinhos organizados. Tá, turma? Então, é isso aí, né? Eu vou só virar ela. A gente vai fazer só mais um último teste aí pra vocês ficarem contemplando, tá? Número de série. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, obrigado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal